Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Venham com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Quem está no paredão é Fred, Domitila e Gabriel. Isso mesmo, Mávila, ela ganhou o bate-volta. E quem ficou no paredão foi Fred, Domitila e Gabriel. Quem vocês querem eliminar, pessoal, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos interessantes desses. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!